Olha, hoje em Presidente Prudente, pessoal, a colônia japonesa se reuniu para manter a tradição do Shinenkai. É uma cerimônia para dar boas-vindas ao Ano Novo. Vamos ver. A celebração para receber o Ano Novo foi na sede da Akai. O Shinenkai, Shinen, que significa Ano Novo, e Kai, reunião, é uma festa milenar da cultura japonesa. Em Prudente é realizada há mais de 80 anos. É uma forma dos descendentes manterem viva a memória dos antepassados e fortalecer a cultura nipônica. A alimentação é um dos pontos altos da cerimônia. É servido o ozone, uma sopa que, de acordo com os japoneses, garante boas energias e prosperidade para o ano que começa. No final, o tradicional brinde oriental, Banzai. Obrigado.